Oi gente, tudo bem? Então, estou aqui na casa da minha tia E... Tá tipo muito calor agora, já umas 4 e meia por aí E a gente vai tomar café da tarde A gente vai na bataria, comprar pão E vai tomar café da tarde Cara! Eu sonhei com o Justin, gente Mano, eu sonhei com o Justin essa noite E tipo, eu acordei muito arrasada Porque eu tinha, tipo, no meu próprio sonho Tipo, eu sonhei que eu tava... Que eu passei o dia com o Justin Aí no meu próprio sonho eu falava Mano, eu não tô sonhando, né? E o Justin falava Não, você não tá sonhando E eu, ai meu Deus E aí eu acordei E tipo, eu acordei, olhei pro teto do meu quarto E eu comecei a ficar com raiva de mim mesmo Então, continuando É... E aí eu corei com raiva de mim Tipo assim, assim, agora eu tô meio que tipo Eu não acredito que eu sonhei Me sonhei tão perfeito E aquilo era tudo um sonho Mas tô doendo Mas é isso, gente Eu estou na vibe de querer ir pra um show do Justin Nos estantes, né? Eu vi, gente, ó Tem um fã clube do Justin Que se você é Belieber você vai conhecer Que é oficial, né? E chama Belieber Fever E aí tá tendo uma promoção Tá rolando uma promoção De como se fosse um mini intercâmbio De cinco dias, mais ou menos Eu não sei se é quatro ou cinco dias E aí você vai com a intuição De ir pro show do Justin em Miami E aí, tipo, você tem hotel Café da manhã Tem tudo, né? Eles... Se você não tiver visto Eles cuidam do seu visto Passaporte E tudo essas coisas Eles cuidam do tudo pra você E eu fui e deu os preços, né? Os preços de tudo Assim, juntando tudo Dá cinco mil reais Agora fala pra mim Onde que eu vou cagar cinco mil reais? Que árvore que eu vou achar Que me dá cinco mil reais? Que plano dá cinco mil reais pra mim? Aí eu falei pro meu pai Aí eu falei Pai, por favor Por favor Do meu sonho, cara Porque assim Eu falei assim Pai, deixa eu pegar Eu falei assim pro meu pai Ó, eu vou estar realizando Dois sonhos meus Ao mesmo tempo Não liga pra esse barulho Da pessoa assim Deixa eu ver Então Aí eu peguei e falei Pai, você vai estar realizando Dois sonhos meus Ao mesmo tempo, né? Cara Aí ele pegou e falou assim Hum, calceria Aí eu peguei assim O... O... I'm sorry Falei, ah, você vai estar realizando Dois sonhos meus Um de ir pro Estados Unidos Que é o meu sonho, né gente? Sair dessa merda desse Brasil E o sonho de eu ir no show do Justin, né? Porque eu também tenho um sonho De ir no show dele Porque... Porque eu nunca fui Passou um cara aqui Porque eu nunca fui Ele veio no Brasil já duas vezes E eu não fui nenhum no show Tá? Não sei Não fui E eu falei muito O... De 2011 Quando ele foi E quando ele veio pra cá Eu tava no sítio Com as minhas primas Então não deu Eu fiquei assistindo o show pela TV Que passou na Globo, né? E eu chorava e... Eu fiquei muito chateada E o de 2013 Eu não fui Obrigada, tio da perua Lindô! O de 2013 Eu não fui Porque... Né? Não fui Não fui De 2013 Eu vou ser sincera Pra vocês Eu não lembro O motivo real De eu não ter ido Eu não lembro O motivo real De eu não ter ido Eu lembro que eu pedi pro meu pai E eu lembro também Que a minha mãe Tava voltando de viagem Alguma coisa assim Tava vindo pra cá E... Não sei Eu não lembro direito De 2013 Mas eu saí Que eu pedi pro meu pai E não deu Mas eu também não insisti Mas, gente Eu fiquei Muita... Eu não fiquei bem Não fiquei bem mesmo Porque, tipo assim Ele veio duas vezes pro Brasil E... Eu não conheci, cara O meu ídolo Quando ele era mais novo Com aquela franjinha do lar Eu não conheci E... Não, não conheci Então, meu show Meu show Meu sonho é ir no show do Justin E também, se você perguntar Nossa! Você tem quantos sonhos? Gente, eu tenho muitos E muitos Muitos brands Agora eu vou falar aqui Alguns dos meus sonhos Pra vocês E por que... Nossa, por que? Por que sim? Por que sim? Por que? Vou falar um pouco Dos meus sonhos aqui É... Por mais que eu já falei Alguns aqui pra vocês É... Eu vou falar Dos meus outros sonhos Pra vocês Que eu tenho muito Sou uma pessoa muito sonhadora Tipo, muito, muito Legal Porque daqui a uns anos Quando eu assistir esse vídeo Eu já vou Que eu vou estar realizando Alguns dos meus sonhos Eu vou lembrar disso Eu vou falar um pouco 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 Eu vou falar um pouco